O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que manterá o compromisso assumido com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para indicá-lo como ministro do STF. Eu fiz um compromisso com ele, ele abriu mão de 22 anos de magistratura, a primeira vaga que tiver lá no STF estará à disposição, disse o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista ao programa do jornalista Milton Neves, na Rádio Bandeirantes. A primeira vaga que tiver eu tenho esse compromisso e se Deus quiser nós cumpriremos. O Brasil inteiro vai aplaudir, completou o presidente Jair Bolsonaro. Como o juiz só pode trabalhar até os 75 anos, o decano da corte, ministro Celso de Mello, terá que deixar o cargo, obrigatoriamente, em novembro de 2020. A segunda vaga deverá ficar disponível um ano depois, com a aposentadoria de Marco Aurélio de Mello, em julho de 2021. Moro foi anunciado ministro da Justiça em novembro do ano passado, poucos dias depois de confirmada a vitória de Bolsonaro no segundo turno das eleições. Música